Conversar com o Tenente Rugeiro. Tenente, foi isso mesmo, o veículo roubado, a polícia acabou localizando. Como que localizou e tem pelo menos três detidos aí, né? Agora vai passar por averiguação, mas foram trazidos para o plantão. Por volta das sete horas da manhã, o nosso centro de informações da Polícia Militar, o Copom, passou uma denúncia de um indivíduo teria deslocado com o veículo, passou inclusive o placamento e seria estacionado em uma residência no Jardim Roseiras. Em diligência no local para averiguação, foi constatado o veículo estacionado no interior da residência. Dentro da residência foram localizados dois indivíduos, um deles com as características que foi passado através do Copom. Um dos indivíduos, esse que foi com as características, passou que a pessoa que veio com o veículo até a residência, inclusive na data anterior, morava no bairro Antônio Sinimonete. Em diligência até o Antônio Sinimonete, foi localizado esse rapaz, ele tem 18 anos, e em sua posse foi localizada a chave do veículo. Agora, procedimento, claro que a vítima deve tentar reconhecer os indivíduos para ver se os indivíduos que estão na delegacia têm envolvimento com a prática do roubo. Não cabe mais o flagrante, mas aí eles podem ser incluídos no roubo também, né, Tenente? O delegado vai tomar o depoimento das partes envolvidas e, se a vítima reconhecer, vai acabar com ela deliberar pelo indiciamento do roubo. Já, no mínimo, é que nós temos aqui o crime de receptação, que um indivíduo foi detido em posse do veículo e o outro da chave. São dois ou três indivíduos detidos, Tenente? São três indivíduos. Na residência, onde se encontrava o veículo, tinham dois indivíduos. Um deles, com as características, foi passado através da denúncia, que morava no local. Já o outro indivíduo de posse da chave foi indicado por esse rapaz aí, que é detido na casa onde estava o carro. E o terceiro também estava na casa? Estava na casa, foi trazido para a averiguação. É importante a denúncia, e foi através da denúncia que a polícia conseguiu chegar até esse local, mas a casa onde foi localizado, parece que o local ali é conhecido também da polícia por envolvimento do pessoal ali com usuários de drogas, né? É, o local, a casa já está bem, semi-abandonada, né? Ela é ocupada por moradores de rua e usuários de entorpecente. Então a polícia militar, ela faz diligências constantes no local, e hoje foi dado o êxito em localizar esse veículo. O rapaz parece que queria jogar a culpa em todo mundo, mas menos assumir. Até na mulher, até na mãe o cara quis para tentar se esquivar, mas não conseguiu, né, Tenente? Ele, em primeiro momento, negou que existia a chave do veículo, falou que não morava na residência onde se encontrava, falou que morava com a mãe, uma indiligência na casa da mãe, só para constatar, a mãe falou que não morava, então dificultou um pouco o trabalho da polícia militar, porém, como a chave foi encontrada em sua posse, no bolso da bermuda, não tem muito o que alegar. O caso curioso dessa história é o seguinte, que o carro que foi localizado, este C3 que você acompanha as imagens nesse momento, esse veículo tinha uma cadeirinha de bebê. Essa cadeirinha que você vê não pertence à proprietária do veículo, mas sim, ao que tudo indica, ao rapaz que estava de posse do carro. ele tem um filho de seis meses. Tenente, o pessoal, além de, não se sabe se eles praticaram roubo ou apenas a receptação, se compraram esse veículo de alguém, mas tinha conhecimento que esse veículo era irregular. Colocaram até a cadeirinha de bebê, começaram a passear pela cidade com criança, com o carro roubado. É, dentro do, quando nós localizamos a chave do veículo, foi possível abrir o veículo. Dentro do veículo foi localizada uma cadeira de criança, de bebê conforto. Porém, a proprietária do veículo não reconhece a cadeira como sendo dela. Já o indivíduo que estava de posse da chave, que reside no Antônio Simonetti, ele tem um filho, que corrigindo, é um ano e seis meses, com o disco, com a cadeira. Inclusive, a cadeira está bem suja, então já leva a crer que é de propriedade dele. Um ano e seis meses é importante a gente colocar a idade certa, mas parece que até tinha vômito no carro, bolacha que a gente conseguiu constatar. Parece que arroz no carro. O pessoal acho que deve ter almoçado no carro. Fizeram uma festa, né, Tenente? Provavelmente o indivíduo deve ter utilizado do veículo para transitar e acabou se alimentando no interior do veículo. A criança provavelmente deve ter vomitado no interior do veículo. Então, a situação leva a entender que ele tinha conhecimento que o veículo era produto de ilícito e acabou utilizando. Então, no mínimo, a receptação vai ser ligada à receptação. É muito cara de pau, né? Além de estar com o veículo irregular, coloca aí provavelmente esposa e filhos, e filho, no caso, para dar uma volta com o carro, sendo que o carro era roubado. Que situação, hein, Tenente? Exatamente. É complicado. Vamos levar a cargo da polícia civil, vai fazer a devida investigação, tentar levantar quem que é os autores do roubo. A equipe da polícia militar que atendeu essa ocorrência recebeu a denúncia. É importante, claro, todas as denúncias que a polícia recebe e a averiguação. É dessa forma que a polícia militar trabalha e consegue chegar em indivíduos e solucionar casos como esse, né, Tenente? A denúncia através do 9-0 é importantíssima. A polícia militar precisa da informação da população. Sem ela, o trabalho da polícia militar fica prejudicado. A equipe da PM que vai atender essa ocorrência agora? Na verdade, o atendimento da ocorrência foi em conjunto. Foram viaturas da 1ª e 5ª companhia, com apoio do sargento e a minha. A viatura que vai atender a ocorrência é a viatura 505 da 5ª companhia.